Olá, bem-vindos novamente à nossa próxima apresentação. Nosso próximo tópico é sobre o CIMATIC PCS NEO, nosso novo DCS, repensando a automação de processos. Para isso, convido dois colegas que residem atualmente na Alemanha para falar um pouquinho sobre esse assunto. Daniela, Guilherme, é com vocês. Olá, bom dia. Bem-vindos ao Space, bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Nós estamos muito contentes em fazer parte desse evento aí no Brasil, afinal, dois brasileiros aqui na Alemanha. Eu sou a Daniela Maciel. E eu sou o Guilherme Marques. Nós estamos falando diretamente do Rethink Lounge aqui na nossa matriz para convidar vocês a repensar a automação de processos com o CIMATIC PCS NEO. Guilherme é o nosso especialista aqui na Alemanha e vai explicar direitinho para vocês o que é o PCS NEO e suas funcionalidades. Exatamente, Daniela. Nossa apresentação de hoje está dividida em três partes. Primeiro, nós vamos entender o que é o CIMATIC PCS NEO e por que a CIMIS desenvolveu um novo DCS. Na sequência, nós veremos alguns dos destaques do PCS NEO e, por fim, nós vamos falar um pouco sobre o futuro da família CIMATIC com o PCS 7 e PCS NEO. Então, vamos lá. A nossa jornada começa com o CIMATIC PCS 7. Como muitos de vocês sabem, o PCS 7 é um DCS robusto e flexível que pode ser aplicado a todos os tipos de indústria de processo. Isso se deve, em boa parte, às diversas funcionalidades que fazem do PCS 7 esse DCS tão versátil. Controle de bateladas, transferência de materiais, integração com CCMs, instrumentação de campo, substações, esses são apenas alguns dos recursos do nosso DCS. O CIMATIC PCS 7 é um DCS maduro e bem estabelecido. São mais de 20 anos no mercado. Durante esse período, muita coisa mudou. As indústrias de processo criaram novos requisitos e diversas tecnologias surgiram, como nós veremos a seguir. Desde o lançamento do CIMATIC PCS 7, a CIMIS vem trabalhando em colaboração com vocês, nossa comunidade de usuários, não só para aperfeiçoar o nosso portfólio, como também para definir o caminho para o futuro. Nesse processo, nós fizemos a seguinte pergunta a diversos segmentos industriais. Que qualidades o DCS Ideal deveria ter? Dentre as respostas mais frequentes fornecidas por vocês estão... Colaborativo. O DCS Ideal deve proporcionar um ambiente em que diversos usuários possam desenvolver, compartilhar e sincronizar informações de modo simples e eficiente. Escalonável. O DCS Ideal tem que ser técnica e economicamente viável, desde as pequenas aplicações, como por exemplo, plantas piloto ou protótipo, até complexas aplicações com grandes parques industriais. Além disso, o DCS deve permitir que o usuário amplie seu projeto do pequeno ao grande de modo simples e contínuo. Intuitivo. O DCS deve guiar o usuário nas tarefas a serem realizadas. Com o mínimo de treinamento, o usuário deve ser capaz de realizar até as tarefas mais complexas com o apoio do sistema. Real e virtual. Por meio de simulação de processos e gêmeos digitais, o DCS deve permitir, por exemplo, que cenários hipotéticos sejam testados em ambiente seguro antes de serem efetivados no processo produtivo. Sustentável. O DCS deve acompanhar o ciclo de vida da planta e permitir atualizações e melhorias contínuas sem interrupção da produção. Esses e muitos outros requisitos foram e continuam sendo coletados pelas CIMIS ao redor do mundo. Agora eu pergunto, e você? Qual requisito ou qualidade você gostaria de ver no seu DCS? Escrevam no nosso chat online e tragam suas ideias para o nosso bate-papo após esta apresentação. Nós temos especial interesse em conhecer e auxiliá-los nos seus desafios. Além dessas novas demandas da indústria, outra grande mudança teve impacto profundo na CIMIS e no mundo. Que mudança foi essa, Daniela? Vamos ver. Pessoal, como vocês sabem, o mundo tecnológico de hoje é bem diferente daquele de 1997, quando o PCS 7 foi lançado. Hoje nós vivemos em ampla conectividade. A web está em quase tudo e na vida de todos. Quem de vocês imaginaria, lá no final do século XX, que em menos de 20 anos, aplicativos web seriam nossa agência bancária, nosso GPS para nos guiar pelas ruas, pediriam nossa pizza, e até ajudariam as pessoas a encontrar alguém para namorar. Quem diria, não é mesmo? Pois bem, a CIMIS imaginou o mundo digital bem cedo e por isso se reorientou para ser o que é hoje, uma empresa líder em digitalização. A Process Automation, a nossa unidade de negócio, fez o mesmo. Nós repensamos a automação de processos e o resultado, Guilherme vai mostrar hoje para vocês. Bom, primeiramente, nós repensamos o que há de melhor no nosso portfólio, especialmente no PCS7. Funcionalidade de software, AS410, SPHA, CFU, conectividade, ProfiBus, ProfiNet. Então, nós juntamos a esse conhecimento as mais recentes tecnologias do mundo web. Em cima dessa combinação, nós adicionamos os requisitos coletados pela nossa colaboração com vocês, nossa comunidade de usuários. Ao repensar todos esses componentes, a conclusão foi uma só. Vamos desenvolver um novo DCS. E assim, nasceu o CIMATIC PCS Neo, o mais novo membro da família CIMATIC. Eu, particularmente, gosto de definir o Neo exatamente ao redor desses três pontos. É o melhor do PCS7, trazendo a mais recente tecnologia web com a implementação dos mais desejados requisitos do mercado. É ou não é uma receita de sucesso? Pois bem, agora que vocês já sabem como nós chegamos ao PCS Neo, eu quero convidá-los a conhecer melhor o nosso novo sistema através de alguns destaques. É hora de pensar novo. É hora de pensar Neo. Então, vamos lá. Dentre as inúmeras inovações contidas do CIMATIC PCS Neo, nós selecionamos cinco destaques que a gente vai apresentar hoje. O primeiro destaque é o acesso. Vai que é tua, Guilherme. Valeu, Dani. Bom, vocês podem estar se perguntando por que o acesso ao DCS é um destaque? E para responder essa pergunta, eu vou começar agora a levantar a cortina e mostrar um pouco mais do nosso novo DCS para vocês. Primeiro, vamos começar com a rede de planta do PCS Neo, onde os nossos controladores de processo, as AS410, são conectadas. A esta rede, nós adicionamos os servidores do PCS Neo. Por exemplo, um servidor de engenharia, um servidor de operação ou de manutenção. Até aqui, notem que tudo é muito semelhante ao PCS 7, não é? Pois bem, é na próxima camada, a interface com o usuário, que o PCS Neo começa a mostrar sua identidade. Por ser um sistema baseado em web, o PCS Neo proporciona acesso total ao sistema através de um simples navegador, um web browser. Não é necessário instalar qualquer aplicativo do DCS na estação cliente para ter acesso ao sistema. Basta que o usuário deseja alterar, por exemplo, o projeto na primeira estação, à esquerda. Basta para isso que ele abra o seu navegador web, conecte ao servidor de engenharia e pronto. Da mesma forma, um operador pode, aqui na segunda estação, acessar um servidor de monitoramento e controle para operar a planta. É possível ainda se conectar a diversos servidores para executar as mais diversas tarefas simultaneamente. Percebam a flexibilidade da abordagem web do PCS Neo. Não há estações clientes dedicadas. Qualquer estação tem o potencial para realizar todas as tarefas em uma planta. Para isso, basta a conexão aos servidores e o perfil de usuário autorizado a realizar as tarefas. Se nós pensarmos em planejamento e manutenção, uma planta com PCS Neo traz diversas vantagens. Primeiramente, o PCS Neo é instalado e mantido somente nos servidores. Como os clientes do PCS Neo requerem apenas um navegador web, a sua operação e manutenção é simples e econômica. Considere agora que em uma planta de processo típica, para cada servidor de DCS há de 2 a 8 clientes e comece a calcular a economia que o PCS Neo é capaz de proporcionar. A infraestrutura Lean do Neo reduz ainda o risco de ataques à planta, uma vez que o DCS só é acessível pelo navegador web. Imagine, então, salas de controle Lean onde o PCS Neo está instalado, mas não está porque você não instala nada, você tem apenas FinClients com a mínima infraestrutura possível e a mais alta segurança. Outro destaque do PCS Neo é o licenciamento. O servidor de administração do sistema é responsável por alocar dinamicamente as licenças e recursos na medida em que eles são solicitados pelos clientes. Esse servidor facilita o licenciamento e a atualização da planta. A plataforma web do PCS Neo também simplifica o acesso remoto. Tomadas as devidas medidas de segurança, é possível acessar o Neo de qualquer lugar do mundo, de modo prático e descomplicado. Que tal agora nós vermos o PCS Neo na prática? Eu preparei uma demo para lhes mostrar agora como funciona o acesso ao PCS Neo. Acompanhem comigo. Aqui nós temos um cliente do PCS Neo. O acesso a todas as funcionalidades do DCS é feito exclusivamente usando um web browser. No caso aqui, o Google Chrome. Para acessar o servidor de engenharia, por exemplo, eu vou simplesmente abrir o browser e digitar o nome do servidor. Uma vez conectado, eu posso prosseguir digitando meu nome de usuário e senha para o login. Aqui eu vou simplesmente clicar neste link e o PCS Neo vai utilizar as minhas credenciais do Windows. Isso é possível dada a integração nativa entre o CIMATIC PCS Neo e o Microsoft Active Directory. Vejam que eu já estou autenticado no servidor de engenharia. Para completar meu acesso como engenheiro, eu vou abrir o meu projeto demo. Viram como é simples acessar o CIMATIC PCS Neo como engenheiro? Agora eu vou lhes mostrar como se acessa um servidor de monitoramento e controle usado para a operação e supervisão da planta. Como o PCS Neo é um sistema baseado em tecnologia web, tudo o que eu preciso fazer é abrir uma aba adicional no meu browser e acessar o servidor através do nome ou de um link salvo na barra de favoritos, por exemplo. Notem que agora eu estou online no ambiente de operação da planta. Percebam que eu não precisei logar novamente. O CIMATIC PCS Neo reutilizou minhas credenciais para logar em uma nova aba. É prático, não? Uma vez registrado no servidor de monitoramento e controle, eu posso, por exemplo, navegar entre as telas e realizar outras atividades típicas para o ambiente de operação de uma planta. Que tal o acesso ao PCS Neo, não? Prático, não é? Prático mesmo. Mas essa coisa de web permite então que eu use o meu tablet ou o meu smartphone com o Neo? Com certeza. A tecnologia HTML5, usada pelo PCS Neo, permite o acesso a qualquer dispositivo com o navegador web que seja compatível com essa tecnologia. É importante reforçar que o acesso a todas as funcionalidades do Neo é exclusivamente feito pela interface web. Isso inaugura um outro nível de acessibilidade e flexibilidade no uso de um DCS. Entendi. Bom, esse foi apenas o nosso primeiro destaque do PCS Neo. Nós temos ainda muito mais para vocês. Vamos para a próxima funcionalidade. Nosso próximo destaque é a usabilidade. O PCS Neo é fácil de usar, Guilherme? Vejamos. Essa pergunta, vocês mesmos vão se responder após a demonstração que nós temos nesse tópico. Mas saibam que os nossos desenvolvedores aqui na Alemanha tiveram o maior cuidado em pensar e desenvolver uma interface padronizada que serve a todas as ferramentas do PCS Neo. Não importa se você é um operador, técnico de manutenção ou engenheiro de processos. A maneira de interagir com o PCS Neo segue sempre os mesmos padrões. Além dessa padronização do look and feel, a Siemens investiu pesado no suporte que o sistema dá ao usuário na execução das tarefas. Isso proporciona uma experiência intuitiva e agradável. Você se sente guiado e suportado pelo DCS em todas as suas atividades. Bom, como eu falei, usabilidade é um tema que se mostra usando. E por isso, vamos à nossa segunda demo. No CIMATIC PCS Neo, a informação é apresentada de modo consistente em todos os ambientes. Não importa se você está operando a planta ou alterando o seu projeto. A navegação e o uso das ferramentas do PCS Neo seguem sempre o mesmo padrão. Vamos tomar o ambiente de engenharia como exemplo. Ao lado esquerdo da tela, fica a área de navegação, onde nós encontramos os elementos necessários para a engenharia da planta. Aqui, a informação está sempre agrupada em abas temáticas. A primeira delas é a aba de equipamentos, onde se encontra a hierarquia de planta contendo todos os dispositivos de controle relacionados à automação de processo. A próxima aba, dispositivos, contém todos os equipamentos do sistema de controle. Redes de comunicação, controladores e PCS são configurados aqui. A última aba é o cockpit do projeto, onde configurações gerais, como por exemplo, idiomas, cores e controle de acesso são definidas. Vamos agora retornar à aba de equipamentos. Dentro dos diversos tipos de objetos disponíveis na hierarquia de planta, eu vou tomar aqui um diagrama lógico de um motor como exemplo. Ao abrir o objeto no PCS Neo, o conteúdo será sempre apresentado na área central da interface web. Ao lado direito da interface, ferramentas relativas ao conteúdo apresentado no centro estarão sempre disponíveis para fácil acesso. Nesse caso, temos blocos de função e objetos de processo da biblioteca do nosso projeto. Vamos agora editar o nosso diagrama lógico. Primeiramente, eu vou conectar algum parâmetro do inversor de frequência do motor ao outro bloco do diagrama. Notem que, ao clicar no pino do objeto, o PCS Neo automaticamente coloriu todos os outros pinos compatíveis, indicando claramente onde eu posso fazer a minha conexão. Eu mudei de ideia e resolvi agora conectar outro pino diretamente. Vejam que, também nesse caso, o PCS Neo indica muito claramente quais as minhas opções. Eu vou prosseguir arrastando e soltando para fazer minha conexão. Muito simples, não? Agora eu pensei bem e vou desfazer a minha conexão usando o OneDo universal do PCS Neo. Como o próprio nome sugere, esse recurso está disponível em todas as ferramentas do sistema. Pronto, minha edição está desfeita. Prosseguindo com a nossa exploração, eu vou agora retornar à hierarquia de planta e abrir uma tela de processo. Vamos ver se esse PCS Neo é mesmo consistente. Notem que, mais uma vez, o conteúdo está apresentado ao centro e à direita nós temos agora não mais blocos de função que são úteis para diagramas lógicos, mas sim elementos gráficos referentes à edição de tela. E o caminho da roça é sempre esse. Navegação à esquerda, conteúdo ao centro, ferramentas úteis à direita. Outro destaque de usabilidade do PCS Neo são os objetos de processo. Eles são os gêmeos digitais dos dispositivos de planta, como, por exemplo, bombas e válvulas. Há pouco, eu fiz uma conexão de um objeto de processo, no caso, um motor, no meu diagrama lógico. Agora, eu vou lhes mostrar como eu posso interagir com esse mesmo objeto numa tela de processo. No PCS Neo, isso é muito fácil. Eu simplesmente arrasto o meu objeto de processo da hierarquia de planta para a tela e pronto. O motor está disponível para supervisão e operação no ambiente do operador. Eu posso ainda alterar a apresentação do motor diretamente na tela com alguns cliques adicionais. Para finalizar com objetos de processo, eu vou agora renomear o meu inversor diretamente na hierarquia de planta. Observem que o ícone foi instantaneamente renomeado e, no diagrama lógico, o bloco de função também contém o mesmo nome. Isso se deve à base de dados única do PCS Neo e ao modelo de dados centralizado nos objetos de processo. Vamos agora transportar o que nós aprendemos no ambiente de engenharia para o ambiente de operação da planta. Observem que aqui, o mesmo princípio se aplica e a navegação se encontra ao lado esquerdo. Na aba Telas de Processo, um operador pode facilmente navegar pela estrutura de telas da planta e visualizar alarmes agregados por área. Na aba Equipamentos, a hierarquia de planta mais uma vez está presente. Agora, é possível acessar qualquer objeto de processo online, independente desse objeto estar ou não em uma tela de processo. Eu posso, por exemplo, acessar um motor ou ainda navegar para uma outra área da planta, acessar e abrir uma válvula, como nesse exemplo. Finalmente, nós temos a aba Dispositivos, em que eu posso navegar e diagnosticar online componentes do meu DCS, como, por exemplo, PCs, controladores e estações de I.O. Meu, como é fácil! Eu não sou da área técnica, porque eu sou da área financeira e, mesmo assim, eu me sinto confortável com essa interface do PCS NEO. É isso aí, Daniela! O design do PCS NEO tem mesmo esse objetivo, proporcionar uma experiência confortável ao usuário em todos os ambientes. Certo! Eu já entendi que o PCS NEO é fácil de manter, fácil de acessar, fácil de usar. Mas eu sempre ouvi dizer, que o DCS é uma coisa de farmacêutica, petroquímica, uma usina de etanol, sempre aplicações grandes para fábricas de grande porte. Mas o PCS NEO também pode ser usado em menores aplicações? Essa é uma ótima pergunta e a resposta vem do nosso próximo tópico, que, no caso aqui, é a escalabilidade. Vamos a ele! Então, Daniela, existe essa crença em alguns segmentos industriais de que DCS é coisa grande e complexa. Por isso, somente aplicável em plantas de processos de grande porte ou com requisitos elevados, como, por exemplo, redundância ou alto nível de segurança. Pois é hora de acabar com esse mito. Com um modelo de licenciamento e infraestrutura muito simplificados, o PCS NEO não é somente viável como também indicado para plantas de pequeno porte ou com requisitos mais simples. Partindo de um sistema baseado em estação simples, o chamado single station, o PCS NEO pode ser ampliado até aplicações hoje de médio porte. No futuro, aplicações cada vez maiores serão suportadas pelo sistema. Agora, se o seu processo requer, por exemplo, alta disponibilidade, os servidores do PCS NEO já podem ser hoje replicados para atender esse requisito. É a chamada redundância de sistema. Em resumo, o PCS NEO é um DCS para diversos tipos de planta, diversos tamanhos e diversos níveis de disponibilidade. Fácil de usar, acessível, escalonável. O que mais o PCS NEO tem? O que mais? Vem comigo, venham comigo, que o nosso próximo tópico é um dos meus preferidos. E aqui o nosso próximo tópico é colaboração. Para falar de colaboração, eu vou tomar direto um exemplo. Vamos considerar um continente, por exemplo, o Brasil. Imagine que um de vocês, nossos queridos clientes, decide investir em uma nova planta lá na região nordeste. Supone agora que as diversas áreas da sua planta são fabricadas ou requerem os melhores especialistas que não por acaso estão espalhados de norte a sul do Brasil. Esses times precisam trabalhar em sincronia e compartilhando as informações. Ao mesmo tempo, é requerido que cada um deles tenha acesso somente ao seu escopo do projeto. É ou não é um cenário do caos? Parece. Pois é. Não se você optar pelo DCS correto. O inovador conceito de engenharia multiusuário do PCS NEO permite que todos esses requisitos sejam atendidos usando um único servidor de engenharia. Esse sistema de engenharia do NEO permite o compartilhamento ou a segregação da informação do projeto de acordo com as suas necessidades. Suponha, por exemplo, que contratualmente cada fornecedor deve ter acesso somente aos dados de sua área de fornecimento. Com o PCS NEO, você pode atribuir virtualmente cada área da planta a um fornecedor, garantindo privacidade de dados. Ao mesmo tempo, as informações de uso comum, como, por exemplo, a biblioteca de projeto, podem ser compartilhadas entre todos os usuários. Outra possibilidade é a divisão de escopo por tarefas. Suponha que no seu projeto agora a CIMES fornecerá painéis, hardware de DCS, licenças de software, instrumentação, CCM, etc. Enquanto isso, o seu integrador preferido desenvolverá a aplicação. Pois nesse caso, o PCS NEO permite que a engenharia do DCS seja realizada pela CIMES enquanto a aplicação é desenvolvida pelo seu integrador. Tudo isso usando o mesmo servidor, a mesma infraestrutura de engenharia com flexibilidade e consistência. É ou não é incrível? Pois bem, vamos ver agora na prática como funciona o sistema multiusuário do PCS NEO no nosso tema colaboração. Então, vamos para mais uma demonstração. Vamos começar entendendo o ambiente da nossa demonstração. Aqui nós temos dois clientes PCS NEO. O da esquerda está logado com o meu usuário, Guilherme, enquanto o da direita está com a Daniela. Nosso objetivo agora é demonstrar como o PCS NEO administra vários usuários alterando o projeto simultaneamente. A Daniela vai agora alterar o diagrama lógico da bomba P100 na área de utilidades. Observem que assim que ela faz qualquer alteração, um lápis aparece ao lado do diagrama na hierarquia de equipamentos. Isso indica que esse objeto está em edição e portanto reservado para a Daniela. Notem que no meu cliente, à esquerda, um cadeado surgiu ao lado do mesmo objeto, indicando que este se encontra bloqueado para edição. Mesmo assim, eu vou abrir o diagrama. Notem que eu posso visualizar o conteúdo, porém, a edição está bloqueada enquanto a Daniela não liberar o diagrama. Já que eu não posso alterar a bomba P100, eu vou trabalhar então na tela de utilidades. Observem mais uma vez que no momento em que eu altero o objeto, o PCS NEO faz a reserva para mim e o bloqueio para os demais usuários. Esse recurso é o chamado bloqueio exclusivo. Somente um usuário pode alterar o conteúdo por vez. É dessa forma simples, porém engenhosa que o PCS NEO garante a consistência dos dados no projeto mesmo quando dezenas de usuários estão alterando o conteúdo simultaneamente. A Daniela vai agora encerrar sua edição na P100 e compartilhar essa nova versão deste conteúdo comigo através da publicação. Vejam que o lápis sumiu da hierarquia de equipamentos da Daniela e que para mim surgiu um ícone de atualização. O PCS NEO está me indicando que há uma nova versão deste conteúdo. Para ter acesso a ela basta eu atualizar o meu cliente. Logo após a atualização eu posso abrir o diagrama e conferir a edição feita pela Daniela. Dando continuidade eu vou adicionar o ícone da bomba P100 à tela utilidades e publicar esse novo conteúdo para que outros usuários tenham acesso a ele. Durante a publicação eu tenho a opção de documentar a mudança que eu fiz no projeto. Aqui eu vou descrever que eu adicionei a bomba P100 e confirmar a publicação no projeto. Outro tema importante na colaboração é o versionamento do projeto. Vamos retornar agora ao cliente da Daniela para ver como o PCS NEO trata essa questão. Para cada publicação o sistema cria uma nova versão do projeto. Dessa forma é possível rastrear as mudanças e até mesmo reverter eventuais enganos cometidos no desenvolvimento do projeto. Através de recursos simples como por exemplo a lista de mudanças pendentes é possível identificar quais objetos do projeto estão bloqueados e quem os está editando no momento. Vamos atualizar o cliente da Daniela para sincronizar o conteúdo do projeto entre os dois usuários. Como vocês podem ver a versão atual da tela de utilidades está agora disponível para edição. Para concluir nossa demonstração vamos falar um pouco sobre direitos de acesso e papéis de usuários no CIMATIC PCS NEO. Lembram do nosso use case em que um fornecedor deve ser restrito somente a uma área da planta? Então vejamos agora como atender a este requisito com o CIMATIC PCS NEO. No PCS NEO usuários desempenham papéis em determinadas partes da planta. Os papéis por sua vez são como Job Profiles eles definem quais atividades um determinado usuário pode realizar. Observem que no momento a Daniela tem o papel engenheira no projeto como um todo. Eu vou agora restringir o escopo de atuação dela à área de utilidades. A partir de agora ela pode realizar o papel de engenheira somente na área de utilidades. Eu posso ir ainda adiante e definir que ela terá o papel de engenheira convidada no restante da planta. Viram como é fácil definir os direitos no PCS NEO? O sistema traz diversos papéis pré-definidos para uso. Naturalmente é possível adaptá-los ou criar novos papéis que se encaixem às suas demandas de projeto. Eu resumiria o tema colaboração em uma frase. O CIMATIC PCS NEO cria novos modelos de colaboração e estruturas de trabalho para equipes globais. É, eu achei muito interessante esse tema da colaboração global. Acho que faz muito sentido no nosso continente lá no Brasil como você disse. Mas eu tenho uma pergunta que com certeza vai aparecer no chat. Com tanta gente acessando o NEO de tantos lugares como é que fica a segurança da informação e a proteção de dados? Dá para dizer que o NEO é seguro nesse sentido? Muito, muito boa a pergunta. E a resposta não por acaso vem no nosso próximo destaque que é cibersegurança. Esse tema não está no centro do nosso slide por acaso. Em ambientes web de alta conectividade a segurança da informação e proteção de dados são temas centrais que a CIMATIC trata com o maior cuidado. Vejamos agora como o PCS NEO aborda essa questão tão delicada. O cuidado com a segurança no CIMATIC PCS NEO vem desde o desenvolvimento do software em si. O PCS NEO foi desenvolvido conforme as melhores práticas previstas na IEC 62443. Isso garante que a maneira como o software foi planejado e programado é altamente segura em si. Um exemplo disso é que toda a comunicação entre as estações do PCS NEO é encriptada e baseada em certificados digitais. É a mesma tecnologia utilizada nas transações financeiras mais seguras só que ainda mais reforçada pela CIMIS para o ambiente industrial. O PCS NEO traz também o conceito seguro por definição. Isso quer dizer que o sistema é seguro desde a sua instalação. As configurações de segurança estão todas ativas por padrão, o que assegura o mais estrito e elevado nível de proteção à sua planta. Outro destaque é o chamado acesso seguro. No PCS NEO as funções críticas requerem sempre autenticação por padrão. Além disso, é possível usar a chamada autenticação por dois fatores, combinando, por exemplo, a senha que você digita na sua instalação cliente com o PIN de um smartcard. Tipo o meu cartão, o meu crochá? Exatamente, tipo um cartão desse. Finalmente, o PCS NEO, assim como o PCS 7, é seguro em diversos níveis. Ambos os sistemas utilizam a estratégia conhecida como defesa em camadas, o que eleva ainda mais a segurança da planta. Os componentes do portfólio CIMATIC, tais como o Switch Scalance com Firewall, VPNs e PCs industriais complementam a segurança nativa do PCS NEO. Muito bem, esses são alguns dos exemplos de recursos que o PCS NEO dispõe para garantir um ambiente com a mais alta segurança sem comprometer as comodidades e a flexibilidade das tecnologias web. Então, Daniela, já está convencida da segurança do NEO? É, vendo tudo isso, eu me sinto segura, sim, em operar minha produção no ambiente web. Curti. Que bom. Esse foi o nosso último destaque. Agora é a minha vez de fazer pergunta. Como é que você resumiria para os nossos clientes, em poucas palavras, a sua impressão sobre os nossos cinco destaques do NEO? Vamos lá. Em poucas palavras é difícil, porque você me conhece, você sabe que eu falo muito e é tudo muito bom. Eu não sei como eu não poderia passar várias horas aqui falando que eu gostei no NEO. Mas eu vou tentar aqui. Olhando as minhas notas durante a nossa apresentação, eu diria o seguinte, ele é econômico para manter, simples de acessar, fácil de usar, pode ser escalonado para diferentes tamanhos de planta e diferentes aplicações, colaborativo e muito seguro. É isso? É. O caminho é exatamente esse. Você já entendeu como é que se repensa a automação de processos. Você teria mais alguma pergunta? Sempre tenho pergunta, Gui. Antes, eu queria dizer que eu estou curtindo muito esse evento e eu espero que vocês aí no Brasil também estejam aproveitando esse primeiro contato com o nosso novo DCS. Mas vamos à pergunta que deve estar rolando na cabeça dos nossos clientes. Agora que eu tenho duas opções de DCS, qual deles eu vou escolher para o meu próximo projeto? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Bom, por acaso, ela é o nosso próximo tópico. O Futuro da Família Simatic com PCS7 e PCS Neo. Vamos a ele, então. Primeiramente, eu gostaria de reforçar que o PCS7 e o PCS Neo são membros da família Simatic. Isso implica que eles têm muito DNA em comum. Um exemplo disso é a nossa plataforma de hardware. Desde 2012, com o lançamento do nosso controlador AS410, a Siemens vem trabalhando numa plataforma de hardware comum para os dois sistemas. O objetivo aqui é proteger o seu investimento tanto em PCS7 como em PCS Neo. O DNA da família Simatic também está presente no software do Neo. Control Modules, Biblioteca PL, CFCs, SFCs e outros componentes de sucesso do PCS Neo, do PCS7, também estão disponíveis no PCS Neo. A diferença aqui é que agora eles são web e ficaram ainda mais fáceis de usar. O conhecimento adquirido no uso do PCS7 desse modo fica facilmente transportável ao PCS Neo. O objetivo da Siemens aqui é preservar o know-how dos seus times de engenharia, manutenção e operação da planta. Eu espero que o alinhamento entre os dois sistemas tenha ficado claro. Vamos agora entender o porquê dessa estratégia. Partindo dessa sinergia proporcionada pelo DNA da família CIMATIC, a Siemens decidiu desenvolver os dois DCS em paralelo por um longo período. O PCS7 continuará sua trajetória de sucesso por vários anos. Novas versões estão previstas e muita coisa boa vem por aí. CFU, ET200 SPHA para áreas classificadas, módulos safety para SPHA, Advanced Physical Layer e muito mais. Ao lado do PCS7, o PCS Neo vai acelerar cada vez mais o seu desenvolvimento e muitas coisas boas vêm por aí nas próximas versões. Recursos como, por exemplo, controle de diversão, simulação integrada, controle de batelada, process safety, entre outros, já estão previstos. É fato agora reconhecer que o PCS Neo continuará avançando, evoluindo constantemente em algum momento no futuro ele ultrapassará o PCS7 em funcionalidade. A partir daí, o nosso querido DCS, o PCS7, iniciará o seu caminho rumo à aposentadoria após várias décadas de valiosos serviços prestados às indústrias de processo ao redor do mundo. Guilherme, eu sou comercial, você me conhece. Meu cérebro já está aqui há mil pensando nos números. Como que fica o investimento que os clientes já fizeram nas plantas deles com o PCS7? Eu diria protegido ao máximo, Daniela. Pense Neo e está resolvido. Pense Neo e está resolvido. Seja mais específico, Guilherme. Como assim? Vamos lá. Recapitulando. O seu hardware está preservado, pois a plataforma de hardware do Neo e do PCS7 são a mesma. O know-how do seu pessoal de planta está mantido devido à sinergia entre os dois sistemas. Então, é basicamente uma questão de instalar o Neo e pronto. Mas e o meu projeto feito no PCS7 joga fora? De modo algum. A conversão do projeto de uma planta é o ponto crítico em uma migração de DCS. Ciente disso, a Siemens já está desenvolvendo uma ferramenta para a conversão do seu projeto de PCS7 para PCS Neo. O objetivo é facilitar ao máximo a mudança de um sistema para o outro. O processo será tão simples que nós não podemos mais chamá-lo de migração. Por isso, nós decidimos chamar a mudança do PCS7 para o PCS Neo de evolução. Então, quando que os clientes vão poder evoluir a planta com o PCS7 para o PCS Neo? Então, logo os requisitos da sua planta sejam atendidos pelo Neo, ela já é forte candidata para evolução. E se um projeto novo surgir, eu já posso fazer direto com o Neo? Se você tem um projeto novo, um chamado Greenfield, você pode, desde que os requisitos sejam atendidos pelo PCS Neo, já vai tranquila que é sucesso. Por outro lado, se o seu projeto requer uma funcionalidade ainda não coberta pelo Neo, por exemplo, controle de bateladas, o caminho seguro é investir no PCS7 com a certeza da evolução para o PCS Neo no futuro. O ponto-chave aqui é você decide quando mudar. E como a CINIS vai dar apoio aos clientes nesse processo de decisão entre o PCS7 e o PCS Neo? Finalmente, uma pergunta simples. Sim, eu achei que todas as minhas perguntas estavam simples. Brincadeiras à parte, a mensagem para vocês aqui é muito clara. Consultem nossos seios especialistas na sua região e nós da CINIS teremos enorme satisfação, como sempre, não só em lhe mostrar o PCS Neo, como também auxiliá-los no caminho para digitalização com o PCS7, PCS Neo, Comus, CIMIT e os demais componentes que fazem do nosso portfólio o mais completo para a automação de processos no mundo. Por fim, eu gostaria de mais uma vez fazer a vocês o nosso convite-chave. Vamos repensar a automação de processos juntos. Vamos pensar Neo. Isso aí. Cumprimos nossa agenda de hoje, certo? Sim. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer um pequeno resumo. Que tal, então, a gente fazer aqui um bate-bola das melhores coisas que nós vimos hoje sobre o Neo, hein? Manda daí que eu devolvo daqui. Beleza. PCS Neo e PCS7 são da família CIMATIC, uma sinergia que protege o seu investimento como cliente. PCS Neo e PCS7 coexistirão por vários anos. Você decide quando mudar. O PCS7 continuará sua trajetória de sucesso enquanto o PCS Neo vai acelerar cada vez mais o seu desenvolvimento. O PCS Neo é o primeiro DCS Web inaugurando uma nova era. E por aí vai. Ao infinito e além. Então, vamos fazer um encerramento. Em nome da CIMINS Aguei e da CIMINS Brasil, gostaria de agradecer a participação de todos vocês nesse evento na nossa apresentação. Esperamos que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi divertido para nós. Muito obrigada. E não se esqueçam, logo após o nosso evento nós estaremos disponíveis na nossa sala virtual para conversar mais sobre digitalização, PCS7 e naturalmente para pensar nela. Para pensar nela. Da minha parte, um muito obrigado e espero ver vocês logo mais. Daqui. Tschüss. Tchau. 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 Tchau.